Você vai conhecer agora mais um produto da SMS. Como você já sabe, a SMS é líder nacional na fabricação de NoBreaks, estabilizadores e filtros de linha. É uma empresa que já vendeu mais de 15 milhões de produtos no Brasil. Então, você já sabe quando vamos falar de um produto de qualidade. O NoBreak SMS NetWire de 700VA. Esse NoBreak é ideal para usar o seu computador, o seu notebook, o seu notebook, aparelho de som, impressora, scanner, aparelho videogame, ou seja, é aparelho eletrônico. Você quer proteger ele contra descarga elétrica, ou você precisa, como o caso do computador, que ele se mantenha ligado por um tempo para você não perder seus arquivos, essa é a solução. NoBreak SMS de 700VA. O produto que vem com 4 tomadas de energia atrás e o exclusivo cabo extensor com mais 3 tomadas. Então, você vai ficar no total em uso, você pode ter até 6 tomadas em uso. Proteção para a linha telefônica. Aqui você pode ligar a rede telefônica. E no outro conector, o seu aparelho telefônico, ou mesmo o seu fax modem, para evitar de queima do seu fax modem, interno ou a DSL. Vem com fusível extra, ou seja, deu uma descarga, queimou seu fusível, aqui já vem acompanhado com esse. É só você trocar, seu equipamento já está operante novamente. E a SMS, como vocês sabem, quem não sabe ainda vai saber agora, ela oferece um serviço muito bacana, o que eles chamam de PC remoto. É um serviço formizado através do site www.alerta24horas.com.br que te proporciona o seguinte, comprou um produto SMS, entrou no site, se cadastrou e vinculou o uso do seu computador, a partir desse momento você tem acesso remoto do seu PC. PC, servidor ou notebook. Esse acesso remoto vai te garantir o seguinte, está na faculdade, esqueceu o trabalho, você vai acessar seu computador remotamente, e baixar o seu arquivo que você precisar. Vai fazer uma apresentação, esqueceu ela no computador? Tranquilo, tem um alerta 24 horas, tem um PC remoto, acessa seu computador e baixa o arquivo. Deixou fazendo download, quer saber se já acabou, se parou ou não? Acessa, enfim, você tem o controle total do seu equipamento de forma remota em qualquer lugar. Então a SMS não é só um produto de qualidade, um produto com ISO 9001, um produto com um ano e meio de garantia. A SMS pensa em você e disponibiliza serviços adicionais gratuitamente. Então, meu amigo, buscou um produto de qualidade, buscou um lançamento, já sabe onde encontrar. É aqui na Tecnoplus. Compre o seu agora.